E vai rodar E vai rodar Uma roda de fogo Vai descer neste lugar E vai rodar E vai rodar Uma roda de fogo Vai descer neste lugar E vai rodar Uma roda de fogo Vai descer neste lugar Tá pegando fogo, é fogo no céu É fogo no céu, é fogo no céu Tá pegando fogo, é fogo no céu É fogo no céu, é fogo de poder Fogo de poder neste lugar Fogo de poder neste lugar Pode sentir que vai descer Que vai descer, que vai descer Sobre você Pode sentir que vai descer Que vai descer, que vai descer Sobre você Labaredas de fogo que descem do céu Labaredas de fogo que descem do céu Fogo de poder Fogo de poder Fogo de poder Que vai descer, que vai descer Neste lugar Que vai descer, que vai descer, que vai descer, que vai descer neste lugar Sobre você, sobre você, sobre você Uma roda de fogo, uma roda de fogo E vai rodar, 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 e vai rodar Uma roda de fogo vai descer, que vai descer neste lugar E vai rodar, 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 e vai rodar Uma roda de fogo vai descer neste lugar E vai rodar, 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 e vai rodar Uma roda de fogo vai descer neste lugar O Bicho Vai Urrar O Bicho Vai Urrar Olhe pro meu pé Você vai ver o renovo Olhe pro meu pé Você vai ver o renovo É que estou usando um sapato de fogo É que estou usando um sapato de fogo O Bicho Vai Urrar O Bicho Vai Urrar Debaixo do meu pé O Bicho Vai Urrar O Bicho Vai Urrar Debaixo do meu pé O Bicho Vai Urrar 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 Debaixo do meu pé O Bicho Vai Urrar 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 Esmagar seu inimigo Esmagar seu inimigo Debaixo do seu pé É 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 debaixo do seu pé Eu vou pisando, pisando, pisando Esmagando, esmagando todo o inimigo Eu vou pisando, pisando, pisando Assim eu vou baixando E Jesus vai comigo E Jesus vai comigo E Jesus vai comigo Por onde eu vou Jesus vai comigo Eu vejo a porta se abrindo Eu vou entrando Jesus vai comigo Eu vou pisando Eu vou pisando no inimigo Ele não pode fazer nada Eu vou pisando no inimigo O inimigo debaixo do seu pé Viu, irmão? Viu, irmão? O inimigo debaixo do seu pé Ele não fecha a porta que Deus abriu Ele não tem condição de atrapalhar Ele não tem condição de fazer nada Deus abriu a porta Deus abriu a porta e você entra com a pedra de Israel na mão Com a sua fé Com a sua fé Jesus no coração Jesus no coração E o inimigo todo Amarrado É de baixo do seu pé É de baixo do meu pé É de baixo do meu pé É de baixo do meu pé Eu vou pisando 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 Esmagando 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 Todo inimigo Eu vou pisando Eu vou pisando 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 Assim eu vou baixando E Jesus vai comigo E Jesus vai comigo E Jesus vai comigo Por onde eu vou Jesus vai comigo Eu vejo a porta se abrindo Eu vou pisando Eu vou pisando Eu vou pensar no inimigo, eu vou pensar no inimigo Ele não pode fazer nada, vou pensar no inimigo Ele não pode fazer nada, vou pensar no inimigo Ele não pode fazer nada, vou pensar no inimigo Ele não pode fazer nada, vou pensar no inimigo Vou me armar e pegar no cão Na minha jornada não tenho medo de nada Na minha jornada não tenho medo de nada Vou empregar o inimigo com a espada na mão Vou empregar o inimigo com a espada na mão Ele não sabe de nada, só sabe latir É um cachorro vira lata, quem só sabe fugir Com a espada na mão, eu sou o campeão É o poder do céu, o exército de Deus, o arcanjo Miguel É o poder do céu, o exército de Deus, o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É a espada de fogo, o anjo de novo, o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel Vou me armar e pegar no cão Na minha jornada não tenho medo de nada Na minha jornada não tenho medo de nada Vou empregar o inimigo com a espada na mão Vou empregar o inimigo com a espada na mão Ele não sabe de nada, só sabe latir É um cachorro vira lata, quem só sabe fugir Com a espada na mão, eu sou o campeão É o poder do céu, o exército de Deus, o arcanjo Miguel É o poder do céu, o exército de Deus, o arcanjo Miguel É 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 a espada de fogo, o anjo de novo, o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É o arcanjo Miguel É a espada de fogo, o anjo de novo, o arcanjo Miguel Legenda Adriana Zanotto 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 Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto